Olá pessoal, tudo bom com vocês? O meu nome é Saty Valentim e neste vídeo eu irei falar sobre o passe de batalha e o evento aqui do Star Guardian, Guardiãs Estelares Então se você gosta de League of Legends, Runeterra, Wild Rift, deixa aquele like gostoso, compartilha com seus amigos e vamos lá Vamos lá gente, como é que vai funcionar? Aqui vai ter uma aba de evento, como vocês podem estar verificando aqui Vocês vão clicar em cima de evento e vai aparecer o passe de batalha, Guardiãs Estelares Tem 34 dias para acabar o passe de batalha, então você tem 34 dias para ocupar o seu passe de batalha Vai ter duas categorias, como vocês podem estar verificando aqui, a versão premium e a versão grátis Basicamente é como se fosse o seguinte, é progressão, vamos supor que é nível 1, nível 2, nível 3, nível 4 e assim vai indo, entendeu? Como é que faz para upar? Quando você comprar o passe de batalha, você vai ganhar já essa bonequinha aqui, coxuleira da Gwen Como vocês podem estar verificando, tá certo? E para obter a próxima recompensa, vocês tem que ter 10 estrelinhas Tá vendo aqui ó, 10 estrelinhas E como é que faz 7 Valentim para obter essas estrelinhas? Gente, é bem simples, aqui em cima na direita, vocês apertam aqui ó Librando ó, próxima vitória PVP, você vai ganhar 4 estrelas e 400 de experiência Descendo um pouco mais abaixo, tá certo? Aqui ó, Guardiãs Estelares Basicamente vai ter umas missões para vocês irem fazendo, tá certo? Essa primeira missão aqui ó, ganha uma partida gerenciada ou contra a bot, né? Lembrando que gerenciada vale o dobro Então você vai ter que estar jogando, tá certo? Ganhando 0 de 6 para ganhar 6 estrelinhas, tá certo? Completando essa missão, ganha 6 estrelinhas Ali embaixo, Perseguição da Caixa Use apenas 1 unidade para abater vários inimigos em 1 partida 3 ou mais valem o triplo Então tipo, tem que né, barbarizar para ganhar 8 estrelas E aqui embaixo, você ganha 5 estrelas, tá certo? Nessa missão de baixo Ataque com 5 a mais unidades ao mesmo tempo Lembrando que a primeira missão, ela é repetida Ela fica repetindo direto, tá certo gente? A segunda missão, ela é 1 de 3 Então tipo, basicamente você vai ter essa, vai ter outra e mais outra 3 missões E ali embaixo, é 1 de 12 Então vai ter 12 missões que você pode estar obtendo estrelas Então basicamente é jogando e fazendo as missões, beleza galera? Então agora eu vou mostrar a vocês todas as recompensas Que vocês podem obter com o passe de batalha Como eu falei para vocês, quem tiver prêmio Só recebe quem comprou o passe de batalha, tá certo? E quanto é que dá o passe de batalha? Se a gente for verificar na loja, tá 975 Quanto é 975, galera? Carregando aqui 975, não tem como você comprar o valor de 975 Você tem que comprar 1.200 que sai 39,90, tá certo gente? Ok, então o que é que a gente pode ganhar nesse passe de batalha? Vamos lá galera Como eu já falei para vocês, a bonequinha da Gwyn, tá certo? Um baú de ouro no nível, é com 10 estrelas Uma recompensa prismática, né? Tá certo? Um baú para você costumizar suas cartas O cofre de bronze, beleza Uma cápsula de campeão, tá certo gente? Isso aqui é muito bom, cápsula de campeão O verso de carta, isso aqui é lindo Que é da Guardiã de Estelares, né? Também tem aqui, ó Vai ganhar algumas cartas também do jogo, tá? Umas cartas específicas Como aqui, ó, o Regente das Névoas Vai ter também baú de ouro Recompensas prismáticas, eu amo É tudo Pode parar, que é um emote, né? Da Kaisa, como vocês podem... Kaisa não, o Jinx Como vocês podem estar verificando Baú de platina, tá certo? Ó, de graça Prêmio Cofre de bronze Baú de ouro O ícone da que tá ali É Guardiã de Estela Gente, é muito lindo esse ícone, tá certo gente? A cápsula de campeão Baú de platina Arauto do Enxame Essa nota do Enxame Simplesmente é uma carta, tá certo gente? É uma carta específica lá Que você vai ganhar essa carta, beleza? Ok Baú de ouro Vai vir um espéciezinho lindinho Que é Dragão Guardião Estelar Baú de ouro Recompensas prismáticas Vai ter um verso de carta Guardiã Estelar Esquentadinha Que é da Jinx, né? Que é belíssimo Que vocês podem estar verificando aqui, tá certo? O cofre de bronze Baú de platina Cápsula de campeão Errei feio Atalia Lindíssima Olha que bonitinha, gente Vai ter também um Baú de ouro Lord Eldred Líder dos caçadores de mag Então isso aqui é uma carta específica Que você vai estar recebendo, tá certo gente? Recompensas prismáticas Baú de ouro Boneca Guardiã Estelar Olha que linda Dragão Versão 1, né? Roxinha, rosinha Vamos dizer assim, bonitinho Tem o baú de platina Ícone Lulu Guardiã Estelar Muito bonitinho isso aqui, ó Esse ícone Baú de diamante Cápsula de campeão Baú de platina Brilho nos olhos Gente, esse emoji é muito lindo da cena Muito lindo Vale a pena, gente Vale a pena Baú de platina Aí agora vai entrar o verso, né? De carta Guardiã Estelar Protetora Que é o da Nossa cena Muito lindo Muito lindo Muito lindo, gente Muito lindo Relicário de bronze Recompensas prismáticas Baú de diamante Aberração do vazio Que é outra carta específica Que vocês vão ganhar Tá certo, gente? Relicário de prata Cápsula de campeão Baú de platina Caixa prismática Ó Caixa prismática, gente Ela já vai ficar com a bordinha Tá certo, gente? A personagem de Caixa Um emoji lindo da Caixa Vamos brilhar Ela fazendo Uh Lindíssimo Cofre de prata Muito legal também Soraka Guardiã Estelar Mas campeã Então, gente Uma skin Uma skin, viu, gente? A da Soraka Vem no passo de batalha Na versão premium Você tem que comprar Tá certo? Pra poder vir essa aqui Baú de platina Cofre de ouro Cápsula de campeão Ina Ai, que bonitinho, gente Ó Esse pet lindo Ele vem na versão premium Baú de platina Amuleto do guardião Tá certo, gente? Coringa campeão Isso aqui é pra você, né? Ganhar um personagem Um campeão Grampi Mas Prismática Prismática Gente, quase que não saia Olha que lindinho A borda da Gwen, gente Dourada Verso de carta Guardiã Estelar Guia Que vocês só podem Estar verificando aqui, né? Da Kai'Sa E Vem A Queen Guardiã Estelar Mais a campeã Gente, que linda A skin da Queen Tá vendo, gente? Tem gente que fala Que é Queen O nome dela Fala Queen Linda, né, gente? Então, basicamente É isso que vem No passo de batalha Mas, gente Que é a skin da Gwen Da Jinx E etc Já é por fora, galera Vocês vão ter que vir na loja Na loja vai estar aqui As skins, tá certo? Pra vocês estarem comprando Vocês podem estar comprando As skins que vocês desejam Então, vou mostrar aqui Pra vocês esperar, né? A loja carregar Ó Tem a da Kai'Sa Guardiã Estelar Vocês podem estar comprando Por 20 Que 20 mil? 2.090 2.090 É a evolução linda É uma skin lendária Num Runeterra Então, é bem carinha Tá certo, gente? Ela na versão normal Ela na versão opada E as suas habilidades Quanto é que sai custando 2.090 2.090 Vamos ver aqui, gente 2.090 Sai custando, basicamente Não tem como você comprar Você já tem que comprar 2.300 Que sai 74.090 É, gente Dói Sei Ah, mas é um jogo de cartas, gente É, gente É um jogo de cartas Mas dói É uma skin lendária Tem a da Gwen também Belíssima Que é épica Como você estava verificando aqui 1.590 A sua evolução maravilhosa Você pode estar comprando aqui Tá certo? Ela na normal E ela upada Ela na versão evoluída E suas habilidades Que lindas Por apenas quanto Site Valentim Não tem como você comprar 1.500 moedas Então você vai ter que comprar O pacote de 2.300 moedas Isso é bem triste, gente Eu sei que é bem triste Também tem a Gwen Desculpa A Jinx, né A Jinx aqui A evolução dela Tá linda demais, gente A versão normal A versão para dar carta E suas habilidades Tá bonita demais A da Jinx Temos a da cena Infelizmente a cena Não tem evolução Tá certo, gente? É uma skin comum Ela não tem evolução Então ela é normal Assim dentro do jogo E quando ela upa Ela fica assim E a evolução é a mesma Que vocês já conhecem Tá? Assim, skin A da Thalia também Não tem evolução É uma skin comum Tá certo, gente? Ó E a sua habilidade Ok, então Quanto é que custa a cena E a Thalia? Apenas mil E quanto é que sai mil, gente? Lembra vocês que eu falei Que é 40 reais, né Que sai 1.200 moedas Então, gente É triste esse sistema De marketing Do Runeterra, né Da Riot De colocar Esses valores quebrados Então a gente vai ter Que comprar pacotes Que a gente não quer Para poder obter E ainda sobrar um pouco De moedas É triste Mas realmente é assim Que funciona no Runeterra Viu, gente? Então Fora isso Também tem o tabuleiro Das Guardiãs Estelar Que é caro, viu, gente? Vocês podem estar verificando Aqui É um tabuleiro lendário Que você pode estar Mudando as cores Vai aparecer, por exemplo A Jinx Aí vai ficar vermelho A Kaisa Rosa A Soraka Verde Como vocês podem estar verificando Aqui é o verde Cadê as outras? Não está aparecendo aqui não Mas basicamente É assim que vai funcionar O tabuleiro Ele vai mudar de cor Tá certo, gente? É muito bonito Ele custa 1.590 moedas E, gente 74 reais Caso você queira comprar Viu, gente? Ou é Ou compra esse Nem se comprar esse 2 dá certo Porque 1.200 Dá certo, né? Que é 1.500 Dá certo comprar esse 2 aqui 39 mais 16 Então É bem complicado Tem que fazer umas contazinhas aí Pra poder sair comprando E ver no que vai dar Fora isso É apenas isso mesmo, gente Então obrigado por assistir o vídeo até aqui Agradeço, tá? Deixa aquele like Compartilha com seus amigos E comenta aí embaixo É horrível os preços Sim, são horríveis os preços Os pacotes são bem bizarros, né? Porque a gente só quer comprar um skin E tem que comprar um valor mais alto Pra poder comprar skin E ainda sobrar umas moedas Acho isso meio ruim Mas fora isso Eu amei a skin da Kaisa Amei a skin da Jinx A Gwen é minha favorita A da Senna é legal A da Talia também Mas como são comuns Eu não acho que vai ser interessante Eu comprar não O Passe Com certeza eu vou estar comprando E lembrando também Que as skins do Passe Da Soraka E etc Ela simplesmente Não tem evolução São cartas comuns Tá certo, gente? Eu vou até confirmar aqui pra vocês A da Queen E a da Soraka São cartas normais Comuns Deixa eu ver É, não consigo verificar Não consigo verificar Mas acredito que sejam cartas Que são normais Não tem evolução Tá certo, gente? Na hora da A animação de evolução A da Queen também não Eu não encontrei a da Lulu Achei que ia ter a skin da Lulu Não encontrei a skin da Lulu Então basicamente é isso, gente Um beijo pra vocês Se cuidem E até o próximo vídeo